E aí galeria louca do youtube é Kalkalotê e Regerog, sejam bem vindos a mais um vídeo de Pokémon Pluzzle Que eu esqueci o número do episódio de hoje Bem, aqui a gente vamos... É, derrotar o Kuga da Elite dos 4 Eu vou ver se eu acho que eu vou fazer 3 ginásios de novo hoje, ou 4 Como o Golbat é voador, eu vou usar o Pikachu Pikachu! 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 Não, não, não é, é diferente que tu tem, não é, é diferente que ele tem, ó Zzzz Zzzz Tinha Pikachu, ao invés de falar Pikachu, ele fala Zzzz nos jogos de Pokémon Lembro que filho da mãe Agora a gente ouviu os passos e as vozes tentam de ficar Então vamos lá Isso daqui para A samba Toma atriz a cara Toma Toma Caraca Coruca Caraca Ah, essa aqui tá rara, gente, hein? Nem ferrando eu vou perder no normal pra esse filho de uma régua. É muito apelão. Toma! Toma! Fatality! Fatality, caraca! Difícil pra caramba! Pô, muito apelão, velho! Pô, essa aqui eu acho que é um dos mundos mais difíceis, velho. A boa, velho. O ultra difícil é aquela menina que tem o Morcron. Essa é a mais difícil de derrotar. Essa vai. Já foi um 2, Elixir dos 4. Só faltam 3. Não, faltam 2, né? Eu acho. É o Bruno agora. Que é tipo lutador ou ritmo top. Então vou ter que usar um tipo aí qualquer. Vou de... Vou de chicorita que eu nunca usei ela. Nessa gameplay. Vai! É você que te ajuda na minha filha! Você precisa ajudado na minha filha! Não sei o que fazer por ela. Eu tomeopo! O que você fez que aguardou bem na filha? Ele não te levantou do outro jeito! Este é o que você faz mais. Eu não me percenturo eu. Vou de chicorita a minha filha. Amei! Eu te ajudado! Eu não sei o que fazer. O Pankane Style! Que uma disposto com ela. E eu tomo. Amei! Amei! Ы Mascota no curo do meu rio, toma mascota no curo, toma mascota na cara, cita. Não, melhor não. Tá boa. Eu já sou foda- tô muito hard. Pô, tá bolando um fight aqui, tá bolando um fight. Toma! Vamos ter o que lidar com isso, porque eu não vou igual. Toma! Doubra tech. Tu tu! Toma! Ah não, não vou perder não, não vou perder, não vou perder. Toma! Animal! Animal! Toma! Estava dormindo em uma noite e eu estava sentada de fora. Toma! Caceta! Pô, tá difícil, hein? Difícil, velho. E quando, provavelmente quando acabar a série eu vou fazer vídeos mostrando e liberando os pokémons. Eu vou tentar né, porque é muito difícil mesmo, tentar liberar todos assim. Porque eu só libero o Pikachu até agora né. Todos os pokémons são liberados por cada vez que você joga no normal. Só no normal que eles liberam. No hard você não libera nada. Ah, é o último! Então esse é o fim da série, então. Imagina só, esse é o fim da série. Ah, ele só vai até o lance, o hard, o normal não. Mal vai até esse. Toma de Pikachu, já que o meu crow é voador e dark né. Esse aqui vai ser mais difícil. Toma! 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 Ah, não! Aqui, toma! Toma! toma e agora 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 tô ferrado eu tô ferrado eu tô ferrado eu tô ferrado toma 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 na cara Toma 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 eu perguntei o que que eu achei que tinha ligação quando o que acontecia nossa isso aqui vai ser a coisa mais difícil que eu já fiz a minha vida na boa e agora que eu fiz muitas coisas difíceis Toma essa vai ser a pior coisa no edifício que eu já fiz na minha vida tentar vencer neste corvo sem vergonha a caceta caraca isso foi dobro dobro que eu toma E aí é mais de nove mil aê é é este é o final da série caçamba caraca poxa esse é o final velho final derrotamos a lista dos quatro detonamos este é o final da série pessoal e este é o final né pessoal caramba velho seu final da série velho acabou acabou ou não né vou fazer os vídeos de liberando os pokémons né tentar né se vocês quiserem né põe aí nos comentários se vocês quiserem que eu faço a vida de tentar liberar todos os pokémons eu tentarei né bem se vocês gostaram se vocês gostaram mesmo clique em gostei aí adicionem os favoritos e compartilhe no Facebook que isso me ajuda muito na divulgação e caramba velho acabei velho de lavada se soubesse caramba velho eu eu depois eu vou ver se eu acho alguma outra do jogo para a gente poder zerar juntos essa coisa caramba velho acabou detonada acabou bem cala bem calota de rog falando calota de rog desligando e até o próximo vídeo fui galera fui galera